Vejam só a surpresa que Doc está nos trazendo! Agora eu tenho o meu próprio programa! Com meus amigos Mundi, Fico, Gabi, Otto e Anabel! Vamos viajar ao Egito cheio de mistérios e... Para a gelada Antártica, onde grandes aventuras nos esperam! É! A grande estrela do Discovery Kids tem um novo programa! As Aventuras de Doc! Na próxima quarta!